Oi galera, hoje nós vamos usar as canchas para pintar faz um cacho sal, né? Bem simples, para quando acabar a luz, pintar aí a mesa de cantar, para o Natal, então vamos lá. Aqui eu tenho sobra de massa, ó, uma sobra de massa, né? Vou aproveitar que só sobrou esse cantinho, então vamos que vamos. Peguei um pedaço de plástico, cortei, coloquei no fundo do pote, fui botando o restinho das massas para começar a fazer nosso castiçal. Quase não saiu, viu? Então fui agregando os pedaços, no caso, as nossas conchas. Uma de cada vez, intercalando, uma com a outra. Fiz um buraco no centro com a vela, para já ficar o buraco do tamanho ideal para esse tipo de vela. Fui colocando um pouco de areia úmida, para segurar as nossas conchas, para ela não deslizar para trás e não correr o risco de rachar a nossa peça. Fui acertando a areia úmida. Já deixei o joinha. Do mesmo jeito fiz com essa também, fui colocando a areia úmida. Fui acertando e chegando para trás um pouco as conchas. Fui tentando fazer o buraco do centro da vela. Gente, ficou assim, tá vendo? Então eu fui colocando água para ficar bem úmido e ficar fazendo a cura, para depois não ter o problema de rachar. Então vamos para o passo a passo, vamos lampidar, né, a nossa peça. Aí estou mergulhando a peça na água para tirar todo o excesso da areia. E fui raspando devagar para tirar o excesso que ficou grudado na concha. Peguei uma agulha e comecei a raspar. De qualquer jeito, só para deixar uns detalhes, tipo o efeito concha, sabe? E assim fui tentando esculpir a nossa peça. Se estiver gostando aí do efeito peixe, né, o efeito do mar, no caso, o barulhinho das ondas, né, o barulhinho da água do mar, na verdade, já deixe seu like, seu joinha, compartilhe a coisa mesmo. E fiz a mesma coisa dentro da nossa peça. Peguei também a agulha e raspei. E depois eu tentei fazer de novo e de novo. E fui raspando, cortando todo o excesso que sobrava. E foi ficando assim. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também gostem. Quanto mais raspar, né, vai ficando os efeitos. Super da hora. Agora eu peguei cimento e vou polvilhar por cima da nossa peça. Lembrando que eu molhei ela, tá, pra tirar o excesso da areia, né, que conforme a gente vai raspando vai saindo, né. E aí fui limpando pra tirar o excesso. Depois eu peguei a faquinha e fui devagarzinho tirando. Tirando, na verdade, o que podia, né, ser tirado ali pra fazer um acabamentinho melhor. E depois segurei minha mão, que minha mão já tava tremendo. E fui apertando aquele cimento polvilhado ali, ó. E fui apertando com a agulha e toda hora molhava a agulha na água. Que aí conseguia fazer o efeito que eu tava querendo. Molhando a agulha na água e eu colocando em cima do cimento, eu conseguia queimar aquele cimento ali, que tava polvilhado ali por cima. E aí, então, ia ficando o efeito que eu queria. Veja que eu coloco pra cima, pra baixo. Nas laterais eu ouvia bem devagarzinho. Pra conseguir esse efeito. E os peixinhos estão passando. Que lindo. E peneirei por dentro também o cimento. Olha, tá vendo? E fiz da mesma forma, tá, gente? É porque o celular não gravou. Fui molhando a agulha e colocando. Pra conseguir esse efeito. Aí. Já dê seu joinha, hein? Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Me diz aí no comentário se vocês gostaram. Então, gente, já o resultado foi esse. Ó. Deixa eu ver se vai focar. Olha. Eu pintei. Cada um pinta, né? Do jeito que quiser aí. Ó. Invernizei. Na verdade, pra ser resina. Ó. Olha o brilho. Tá vendo? Ó. Por dentro. Cada um eu fiz, tipo, um estilo diferente, né? Ó. Gente, dá pra colocar essas velinhas aqui, né? E as velinhas, aquelas gordinhas, né? Maior. Peraí, deixa eu tirar aqui. É porque eu já usei, né? Porque já faltou luz. Essa daqui eu já usei. Olha. Botei só um branco, um verdezinho. Pra imitar o musgo, né? As algas, no caso, musgo, não. As algas, né? Marinha. Ó. Assim, ó. Tá vendo? Os detalhes, tá vendo que a gente lampidou, né? Com a agulha. Olha só como que ficou bonito. E aí, vamos que vamos, galera. Ela faz aí, né? E fica super show de bola. Deixa eu colocar aqui de novo. A vela. Vou botar essa daqui. Eu queria muito ter aquelas velinhas redondas, sabe? Pra colocar pra vocês ter uma noção. Mas aqui vai ficar show de bola, tá vendo? Olha. Show. Aproximar. Tá vendo? Fica super chique. Na mesinha aí. E vocês. Viu? Que legal. Então, se vocês gostaram, né? A tica. E cachiçal. Aproveitando essas conchas. Vocês já deixam no joinha. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Compartilha com os amigos. E até o próximo passo a passo, se Deus quiser. Com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?